Algum prazo assim que o queijo passa do ponto, vamos falar assim, ah 5 anos e não presta mais, 1 ano e não presta mais Não, eu vou te falar que não tem não Tem não Nós deixamos o queijo aqui, fica 1 ano, curando Aí, eu fiz 1 ano, foi dia 28 de dezembro Era até 2 peças Aí nós partimos um, pra servir pros turistas, pra ver o que eles falavam, né Todo mundo falou não Pra eles experimentar Não, pode deixar que tem comércio E aí a casca dele fica mais grossa Fica Aí fica, isso que é igualzinho o parmesão Você comer esse tem que ir arrancando só as lasquinhas, que você não consegue cortar ele Ah, ele não corta igual o outro Não Sai mais parinhado E a qualidade desse queijo canastra, a peculiaridade dele é que ele tem uma casquinha fina e o interior é cremoso E aí eles processam a maturação dele, né? Vamos supor, com 30 dias já tá bem firminho Então por dentro ele tá meio mole ainda, casca bem firme Aí quanto mais a maturação vai ficando, mais dura vai ficando, por dentro e por fora Hum, entendi Com dois meses já tá bem firme por dentro E a questão do sal dele, como é que vocês temperam ele? Sal é só por cima, você faz o queijo e coloca o sal só por cima E na... Porque tem gente que joga o sal na mistura Sim, joga o sal na mistura Mas o queijo de canastra, o sal é só por cima Porque o sal do queijo, a vez que você pega, você tempera muito e fica salgado O sal você não tem jeito de tirar, né? Agora se você quiser pôr o sal, você põe, né? Então o nosso queijo é só o sal de churrasco e só por cima Sal grosso Sal grosso Essas, essas geleias, essas coisas, vocês vendem também? Sim Mas era bom filmar elas também, né? Aqui é produzido aqui na roça Ah, também O doce é de uma amiga nossa lá perto do Gé Pega com ela pra pôr e ir pra vender Delícias do Vale, da Gorita E a geleia é daqui É Esse rótulo aqui é de vocês mesmo É, da geleia e a minha menina faz Produz geleia é do que? Aí tem de goiaba Abacaxi De maracujá E as fizeram de pitaya, mas pitaya não ficou boa não Eu não gostei da geleia da pitaya Eu vi no caminho, parece ali, onde as vacas ficam lá Tem uns Uns pé de abacaxi lá no meio, lá Não sei se você se vê Não, aquilo é gravata Gravata É aquele abacaxi do mato Não, aquilo lá não dá o abacaxi mesmo É dar uma frutinha, petitinha, meio saborosa Você precisa ver que gostou É Agora tem o nanais, né? Que é o abacaxi do mato Ah, nanais, é Esse aí mesmo que eu já ouvi falar Mas todos os dois pode comer Pode Na época da infância do senhor, o senhor comia gabiroba? Esse trem aqui do mato? Nossa, eu saia caçando, né? Sabia certinho os pontos Sabia Dizem que a gabiroba tem que ficar esperta Ficar de cobra, né? No pé dela É, debaixo Aqui tem muita cobra, região? Ó, eu vou te falar que é muito difícil você achar uma cobra É, né? Né? O gado aqui, quando não toma picada, não acontece nada, não? Ó, eu perdi uma vaca tem uns oito meses Até no pasto do meu vizinho ali, que ele me arrumou o pasto Ou a cobra pegou, ainda até conversando com o meu pai Pegou perto do rubio Meu pai falou assim, uma vez ela deitou em cima dela e ela Ficou Ficou É, pra essa altura, né? É, que eu falo, ela só pode ter deitado em cima Ou às vezes ela foi coçando uma árvore, né? Não, é Você acha que foi deitado? Foi deitado em cima E o que que faz? Ah, essa hora que eu vi ela já tava morta, né? Essa hora você viu que era coelho de cobra Hum, na hora que viu já era Não, mas se você ver bem antes, dá pra fazer alguma coisa? É muito difícil, né? Ó, a cobra quando é brava que ela pega, é muito difícil E... Antigamente o povo benzia, né? Benzia Meu vô era benzedor Seu vô era E aí o... Diz que quando acontecia assim, chamava o benzedor, tinha que levar o animal, como é que fazia? Chamava o benzedor, né? Chamava, né? E funcionava? Muito funcionava Eu chegava e benzia, né? Se fosse escapado, diz que o benzedor já fala, né? Na hora Não precisa ter problema não, que... Ela vai recuperar Vai recuperar Agora se não fosse, eu já falava Entendi Você presenciou o vô socorrendo as pessoas? Na época que você era criança? Ó, eu era do tamanho da minha netinha Eu tenho a lembrança do meu vô Muito pouco O único vôo que eu conheci foi esse Entendi Tô vendo ali, você tem a maquininha de fazer linguiça, aquilo ali? O que que é? É, nós vem com ela, nós faz linguiça Mas é pro gasto, vocês? É, porque aqui nós é, tem um friso, né? Matou, acabou a carne, nós matou a vaca e joga lá dentro, então... Tem umas peças de carne que é de moeda, a gente já morre, já guarda moída Uhum O dia que vocês for, eu vou deixar meu contato Pra vocês for fazer uma carne de lata, alguma coisa Chamar eu pra filmar, a turma gosta de ver essas coisas Aí eu venho filmar o dia Mas não faz só pro gasto mesmo É, isso, mas aí eu... Eu venho filmar o dia aqui, que deve ser um dia gostoso também, né? Oh, não é ruim não Vocês pegam pra fazer na par da tarde, depois da tarefa Não, nós costumamos matar o porco, assim, de tardzinha Deixa pra usar espendurado, né? Aí no outro dia cedo nós pegamos Pega, corta e faz a carne de lata E quando ficava doente na roça, como é que resolvia? Ah, era difícil, né? Mas tentava resolver com alguma coisa da horta É, a horta, né? Porque foi quando nós é pequenos, agora hoje já é mais civilizado, né? Porque é coisa, a gente já corre pro médico, né? O médico, né? Antigamente tinha que ficar muito ruim pro pai levar pra cidade, né? Tinha Eu mesmo já quebrei o braço e foi... Pôs numa tala e o paixão foi curado em casa E o senhor tem alguma sequela disso? Não A pessoa que fez, fez bem feito, então, é? Pode experimentar aqui? Tá à vontade Rapaz, nessa hora que o rapaz que filma aproveita um pouco a profissão dele, ó Deixa eu botar um queijinho, ó Olha o cheiro, gente Muito gostoso Ele é suave, né? Sim, é suave Pra soltar Muito bom, gente Então, eu quero fazer um convite aí Todo mundo que quiser conhecer Eu vou estar deixando o Instagram dele Vou estar deixando o Instagram dele Vou deixar a localização na descrição Quem quiser conhecer aqui a fazenda melado, né? Fazenda melado, né? Quem quiser conhecer a fazenda melado, a queijaria melado, né? Vim aqui na região da Serra da Canastra, Vale da Gurita E experimentar o queijo do pessoal aqui Porque é uma coisa muito boa Conhecer a região aqui Passear Tem muita cachoeira, né? Tem muito lugar pra você conhecer Sim, tem restaurante Pode vir passar dias e dias aqui, né? Dias e dias Porque tem restaurante Tem pousada pra vocês ficarem E tem as fazendas pra conhecer E a turma do canal aí Eu vejo o pessoal comentando aí Que queria conhecer Que queria ir na fazenda de fulano Às vezes eu vou nas roças Só que as pessoas não estão abertas pra visita Porque não é um ponto turístico Aqui já é um ponto turístico, gente Então vocês vêm Vocês vêm, vêm conhecer Vêm prestigiar aqui Porque é uma coisa brasileira É uma coisa mineira, né? Primeiro lugar, né? E o povo tá de braço aberto aí pra receber vocês Então vocês vêm aqui conhecer a turma aí Comprar o queijo deles aí E ver que o tré é bom, viu? Vou comer mais um pedacinho Com vontade É um pedacinho É um pedacinho É um pedacinho